Irrigação do sistema gestor inferior Então basicamente a irrigação é dada pelo tronco celíaco e pelas artérias mesentérica superior e inferior Então aqui temos a vista do tronco celíaco com suas ramas gástrica esquerda, esplênica e hepática comum Hepática comum vai dar sua rama para o fígado, hepática própria e a gastro do odenal Dessa gastro do odenal vai sair, outra rama se vocês observam a continuação em transparência aqui por baixo Vai sair dois ramas, pancreático do odenal, o próprio nome diz pâncreas e do odeno E a artéria gastroepiploica, gastro de estômago, epiploica de epiplom ou aumento Ou pode se chamar também gastroaumental Então a artéria gastroepiploica direita que depois vai se juntar com a gastroepiploica esquerda Que é a rama da esplênica E vão irrigar a curvatura maior Então gastroepiploica esquerda, rama da esplênica Junto com a gastroepiploica direita que é a rama da gastro do odenal Que era a rama da hepática comum Então vão irrigar a curvatura maior Curvatura menor é dada por duas artérias Gástrica esquerda, que era a rama direta do tronco celíaco Gástrica esquerda para a curvatura menor E se vocês seguem, chega a gástrica direita Que é ramo da hepática própria Gástrica direita então E gástrica esquerda Para a curvatura menor Outra vez Agora o estômago foi levantado Para ser possível observar a cara posterior do estômago E o pâncreas Então aqui a gente vê novamente Tronco celíaco Curvatura menor do estômago E curvatura maior Então gastroepiploica direita Gastroepiploica esquerda Gastroepiploica esquerda era a rama da artéria esplênica E a gastroepiploica direita Era a rama da hepática própria Muito bem, então Tronco celíaco A esplênica vai dar ramos também Para o corpo O corpo do pâncreas E vai regar o baço Muito importante Da hepática comum Sai a gastro duodenal Ou seja, gastro duodenal Gastro de estômago duodeno De duodeno Gastro duodenal Que vai dar outra rama Pancreática duodenal Que vai regar a cabeça do pâncreas Cabeça do pâncreas E duodeno Como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior A relação que tinha a cabeça do pâncreas com o duodeno E os vasos mesentéricos A artéria e a veia mesentérica superior Que saiam por baixo da cabeça do pâncreas Aí a gente vai ver o segmento Outra vez Mesma coisa Tronco celíaco Gástrica esquerda A diferença é que agora o estômago foi retirado Então podemos observar a artéria esplênica E da esplênica Existe outra rama que vai para a cara posterior do pâncreas Que é a artéria pancreática dorsal Que vai regar toda a cara posterior do pâncreas